Música Tudo bem, é um homem que segue a moda? Responda-me sim ou não. Ah, sim. E se não estivesse neste mundo de ser modelo ou estilista, ainda assim iria seguir a moda? Sim. Por quê? Ah, bem. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu a seguir primeiro porque gosto. Para seguir a moda não tens que ser modelo. Não. Há muita gente que segue a moda, mas não é modelo. Tem que gostar. E o primeiro passo é gostar de ti como tu és. Ok. Esse é o primeiro passo. Depois já vem um outro nível de ser, como é que se diz, muito exagerado, de ser, ter muitos slicks como dizem as pessoas e tudo mais. Mas o primeiro fator é só gostar de si como é, gostar de estar bem e procurar avaliar o que é que é estar bem. Porque nem tudo que está na moda ou que dizem ser moda é o que devemos seguir. Exato. Nós primeiro temos os nossos princípios. Tu tens o teu caráter, também tens o teu caráter e também tem o meu. Então temos que ver se aquilo que nós vamos vestir ou seguir é adequado ao nosso caráter. Então primeiro ia seguir a moda por gostar, não pelo fato de ser modelo, ou estilista, ou músico, ou por aí. Por gostar. Muito bem. Ok. Então neste caso, segue a moda por influência ou necessidade? É assim, este título, este, como é que é, este título, ou este tema, esta questão é muito vasta. E no final do dia, se for já ver, as duas andam de mãos dadas. O que eu quero dizer com isto? É que na moda há o fator influência e há o fator necessidade. Ok. É assim, imagina só, eu tenho necessidade de seguir a moda, mas eu não criei a moda. Eu não sei o que está na moda, não sei o que está na moda, até já percebi, mas tem necessidade de seguir a moda. Ok. Então ainda já entra influência. Eu tenho que procurar ver o que está na moda, então vou fazer um search, uma busca daquilo que está na moda e depois vou procurar aquilo que é adequado à minha imagem, está já percebendo? Mas há sempre, tem que haver necessidade de querer seguir a moda e tem que haver influência que é para podermos desenvolver. Ok. Se for já perceber, isso não é só na moda, é em vários aspectos, televisão, música, desenhos, tudo, tem que haver influência. Se não ficamos quadrados, ficamos no mesmo sítio, está já percebendo? Quando se for já perceber, você vai conhecer mas é só um dos processos que é um dos processos que me importam? Mas eu faço a moda, tem que haver influência, porque eu acho que é uma das notícias que é uma das notícias onde eu estou falando. Antes, quando eu fiz um dos processos que estou falando que eu tenho. Aqui eu estou falando que eu tenho um dos processos que não tenho que terLIER para fazer com vocês. E isso aí eu fico a essa foto, não é só nisso, mas nunca fui convidou. Eu tenho um dos processos que eu tenho que fazer em quando eu estou falando com essa moda. Então eu já fico a sua forma, não é? Eu vou pensar em que eu tenho que ter sido metade, mas eu vou pensar no mesmo significa. necessidade e influência, são coisas que andam juntos. Esta influência é necessária sempre? Sempre. Ok. Falamos aqui de influência e necessidade, por exemplo, alguém que se calhar está no mundo da moda ou que o seu trabalho exija que esteja bem aprumado, esta pessoa vai sofrer esta influência porque não é só simplesmente, por exemplo, os que trabalham em bancos, não é só simplesmente colocar uma camisa, um casaco, tem que saber combinar, tem que saber jogar. Então neste caso estamos sim a falar de necessidade, porque o seu trabalho exige com que se vista dessa maneira. Exatamente. E depois, falando nesse aspecto de combinações e tudo mais, hoje em dia as coisas estão muito, mas muito fáceis. você entra na internet e coloca ali como combinar a roupa X com a roupa X. Então, vou dar um exemplo, mas não é bem assim, porque já tens várias imagens, tens outfits, que são os ditos influenciadores. Eu faço uma foto de uma combinação e tu vês e dizes, uau, gostei desta combinação, eu tenho um fato desta cor, tenho uma camisa desta cor, uma gravata desta cor. Então tu acabas Acabas tendo muita facilidade De ter combinações Por causa desta mesma influência Então eu volto a falar Que a influência é necessária Muito necessária E as pessoas para mim Seguem a moda por necessidade E por influência Eu não consigo se separar Estas duas Seguem por necessidade Seguem por influência Na minha forma de ver as coisas Isto anda de mãos dadas Estás a perceber Há necessidade de comer Para emagrecer Mas tens que saber O que é que vais comer Para emagrecer Aí na gente tem influência De quem comeu algo Vai influenciar Como este floco está a ver Para emagrecer Então são coisas que estão juntas E aí Legenda Adriana Zanotto